Fundo branco. Letras azuis e laranjas se embaralham pela tela e revelam o título Juridiquê. O termo Jurid está em azul, o termo Q e a interrogação estão em laranja. Qual a sua dúvida sobre Juridiquês? Sala de paredes brancas com tiras de madeira. Em pé centralizada está a repórter Adriana Noia, uma mulher de pele branca com cabelos castanhos. Traje uma jaqueta cinza com estampa de gatos pretos e uma blusa amarela neon. No canto superior direito há um retângulo azul escuro. Nele, em letras brancas, hashtag AscomTJP. Ao centro da tela, em letras amarelas, está a legenda. Em uma rua centralizada está um homem de pele negra com cabelos e barba grisalhos. Traje uma camiseta preta e segura um microfone com o logo do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Atrás dele, diversas pessoas passam. Ao fundo, há diversas árvores. A imagem congela e as cores perdem a vibrância. Lentamente, a imagem rotaciona em sentido horário. Na parte inferior, há um retângulo branco com laterais posicionadas diagonalmente. Nele, letras azuis se embaralham e revelam a palavra Ação de Execução. À direita da palavra, há uma interrogação laranja. A imagem retorna a repórter Adriana Noia. Ao centro da tela e à esquerda, há um retângulo azul claro. Nele, em letras brancas, Adriana Noia, a repórter. À direita, há uma grande interrogação laranja. Se alguém te pede para executar algo, você entende que deve cumprir, fazer, realizar, executar a tarefa até o final, ok? A Ação de Execução, no meio jurídico, também tem a função de efetivação. Ela é a forma, dentro da lei, de exigir, impor que o devedor cumpra com suas obrigações depois do direito ter sido discutido e não caber mais nenhum recurso, ou seja, nenhum questionamento. E, em alguns casos, o devedor pode ter seus bens presentes e futuros retirados. Compreendeu? A gente se encontra no próximo Juridiquês. Acompanhe as redes do TJPE. A repórter Adriana Noia sorri. Na diagonal, uma faixa laranja e outra azul passam pela tela. Ao centro, uma interrogação gira e pisca nas mesmas cores. Uma faixa branca preenche a tela. Ao centro, o brasão de Pernambuco e, em letras azuis, o logo do Tribunal de Justiça de Pernambuco.